Olha a nave chegando! Bom dia pessoal, Alexandre Yamane, estou aqui na frente do Forte. Antes do sol amanhecer, na verdade o sol está amanhecendo agora, estou com a minha nave aqui, o Predador 290. Vou mostrar um pouquinho hoje como é que eu deixei ele todo equipado. Muita gente me pergunta quais acessórios que eu uso, como é que eu deixei ele equipado desse jeito, o que é essencial para eu levar. Vou mostrar um pouquinho do que eu levo e espero que ajude vocês aí nas pescarias de vocês. Bom, motorzão, 4 HP, todo adaptado aqui pela Alexandre da GVA, com sistema de controle e aceleração remota. Então tem uma haste aqui, essa haste branca, ela serve para aceleração. Um ponto importantíssimo é esse sistema aqui de segurança. É uma cordinha de segurança, caso você cair na água, acontecer algum acidente, o motor desliga na hora. Eu tenho também aqui um galão reserva, que cabe até 5 litros e eu faço o abastecimento remoto através dessa perinha aqui, num vídeo que eu já mostrei para vocês. E traz para frente aqui a milha box, na milha box aqui eu levo minha traia de pesca. Então aqui eu deixo régua, deixo corda, deixo itens adicionais aqui também como faca. E dentro da minha bolsa aqui tem bastante coisa reserva, como documentação, bateria reserva, isca e tudo mais. O mais interessante, que eu mais gosto dessa milha box, primeiro, é que ela fica presa, então se virar ela não cai. Eu deixei um sistema aqui para poder travar também a tampa. O dia que eu tiver que sair do mar grosso aí eu consigo deixar bem fechada. A outra coisa que eu fiz, eu coloquei essa borracha aqui, SVA de vedação, aí bate marola, onda, chuva, não entra água. Normalmente se pegar a marola de lado, vai entrar um pouquinho de água aqui. A régua do torneio eu deixo aqui do lado. Repelente, protetor solar e WD-40. Três itens essenciais aqui na milha box. E o mais legal, eu deixo todas as varas armadas de um lado só. Então todas as varas ficam desse lado, porque como eu sou destro, eu arremesso do outro lado. Somente side cast, né? E aí acaba evitando você colidir uma vara na outra. Turma, dica essencial. Eu não gosto de salvar varas, que vocês estão vendo aqui. Eu levo quatro varas. Tem essa vara aqui, a Black Widow da Pioneer, que eu uso para two bait ou micro jig. Tem aqui a Black Roots, que eu uso para jig head, micro finesse. Agora está montada aqui com o D-O-A. Eu tenho a Black Mamba, que essa daqui eu uso tanto para soft jig head, assim como também para plug, iscas maiores. E uma aqui, iscas mais leves, iscas menores, que é essa Intergreen. Tem esse esqueminha aqui, ó. Como eu não uso só a vara, eu gosto de deixar a vara presa aqui nesse engate rápido. Então fica preso aqui. E eu só travo e destravo por aqui na linha. Que aí se caso acontecer algum acidente, que nem já aconteceu, eu virei uma vez o Iron. Eu não perdi nenhum equipamento na água. Bom, câmera. Esse é o melhor suporte que existe no mundo. Raio blasa, é caro, é importado. Mas o acabamento, a qualidade do material é fantástico. Já usei vários já. Ele fica encaixado nessa base tipo estrela, que é uma base universal. E aí você consegue comprar vários no AliExpress. E dá para você montar vários acessórios. Que nem aquele porta-vara. Esse sisteminha aqui para você prender haste, você prender passaguá, que eu estava usando para montar passaguá. Então você consegue fazer toda essa desmontagem e reconfiguração do jeito que você preferir. Turma, para quem tem sonar, tem que ter uma basezinha dessa aqui, se não quiser danificar a base original do sonar. Mesmo a base original, não fica bem firme. Você não consegue deixar ela bem firme, direto no trilho ou em cima do pedal. Então a Autos Club desenvolveu soluções para o pescador de caiaque e de barco também, para poder fazer esse encaixe. Com um parafuso só, você encaixa aqui nesse inserto aqui, M6 do trilho. E aí tem três parafusinhos M5 que você encaixa a sua base original nessa base laranja. E aí ele fica bem travado, bem travado a tua segurança. E o mais legal, olha só, é essa capa de proteção aqui, solar, frontal, que te ajuda a visualizar melhor a tela. Te ajuda também a encontrar respingo de água, de marola. Porque aqui, olha, bate muita onda, pega a marola aqui e molha a tela. Aí a tela fica toda aquela lambança. E essa proteção aqui te ajuda também a melhorar essa questão da visualização nesse sentido. Nesse bolso aqui, nesse bolso aqui, eu uso um alicate. Por quê? Peguei o peixe, coloco o alicate na boca do peixe, deixo preso e jogo o peixe na água. Deixa o peixe vivo, respirando, para poder deixar ele bem preservado. Só me pergunto o que é essa mochila aqui. Essa mochila aqui é um camelback. É uma mochila aqui de hidratação. Então, para mim, é mais fácil, né? Ficar subindo, descer no mochila do que ficar carregando garrafa d'água com bateria, com vara e tudo mais. Faço uma viagem só. E aí na mochila é fácil abastecer, fácil transportar também. Turma, colete salva-vidas. Esse da Polaris aqui é animal. É um colete de flutuação, na verdade, né? Ele tem um espaço aqui para guardar as coisas. Eu guardo aqui, ó, porta snap, acessórios, né? Aqui eu deixo preso um apito de segurança e uma tesoura. É o suficiente. E aqui é onde eu prendo a minha GoPro também. Está costurado aqui um suporte de GoPro no colete. Do lado direito da cadeira, um alicate. Preso aqui na cinta. Então, super prático, ergonômico. E um case. Comprei um AliExpress case aqui. Na Decathlon vendia um muito bom. Desapareceu. Esse daqui é fantástico. Esse daqui você consegue guardar o celular já com capa, tudo. E fica bem protegido, fácil acesso. E, ó, está preso aqui. Então, se virar também, não acontece nada. Bom, carrinho. Carrinho do Alexandre da GVA aqui. Carrinho muito bom. Eu pedi para fazer com uma barra sólida de alumínio. Para poder aguentar mais o peso. E ele suporta bem ali o peso. O casco deu uma abaixadinha pelo peso que eu estou levando. O Alexandre está me ajudando aqui a fazer uma base, um berço aqui mais largo. Para poder evitar um pouco mais esse efeito, né? Aqui na frente. Bateria está lá embaixo. Olha só. Esse conector cinza aqui é um conector Anderson. Eu vou conectar ali com o cabeamento que está aqui já no caiaque. Uma lancheira aqui com só um lanche no meu almoço. Então, o conector Anderson está bem ali. Aqui o cabeamento. Passaguá. Comprei esse Passaguá aqui do AliExpress também. Passaguá bem bom. Que aumenta o comprimento. E aqui na frente o cabeamento. Um dos cabeamentos aqui ele vai para baixo. Que é o cabeamento da sonda. E o outro é o de energia para o motor elétrico. Motor elétrico aqui ó. Sistema de cabeamento. Aqui caiu na verdade. Mas ele estava preso bem aqui ó. Esse sisteminha aqui. Preciso prender hoje à noite. Deixar melhor. Fixo. E aí ele vem por toda a lateral protegida e vai até lá na frente. A Autos Club desenvolveu também uma base para poder instalar a sonda lá embaixo. E você não correu o risco de encostar a sua sonda no chão na hora que o caiaque estiver apoiado dessa forma. Então aqui olha. Dá para você ver que não encosta em nada. Nada, nada, nada. E turma. E aqui dentro. Aqui dentro o que a gente tem? A gente tem uma capa de chuva. A gente tem um kit primeiros socorros. Completinho aqui também. AliExpress duas coisas. Comprei aqui um jogo de chaves aqui com várias ponteiras. Um jogo de chave Allen. Essencial esses dois equipamentos. E aqui dentro desse case preto tem um cabo reserva. Para poder trocar o cabo do leme se for necessário. Tem cola. Tem silver tape também. Tem outras chaves adicionais. Um kit emergência aí para poder fazer algum reparo necessário. Bom pessoal. É isso. Bastante coisa né. O caiaque está bem pesado. Bem pesado mesmo. Ralo para trazer ele na areia fofa. Então é a hora que eu estou fazendo mais exercício físico. É arrastar esse monstro aí do prédio até aqui na beira da água. Mas eu acho que ele está bem completo. Me ajuda bastante. E uma coisa é certa né. Sempre vai ter alguma emergência para você fazer algum reparo. Então principalmente na água salgada. Então é importante ter um kit de reparo ali. Para poder fazer esses pequenos ajustes. Na hora que você precisar. E não perder o momento mais importante que você tem. E poder ficar na água.